Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do New Holdings para discutir os resultados do primeiro trimestre de 2024. O webcast de hoje será acompanhado de uma apresentação de slides, que está também disponível no site de Relações com Investidores do NU, no endereço www.investidores.nu, em inglês, e www.investidores.nu, em português. Essa teleconferência está sendo gravada e o seu replay pode ser acessado no site de R&I da companhia. Esse call está disponível também em português. Para acessar esse canal, clique no ícone da barra inferior da sua tela do Zoom e, em seguida, escolha a opção Sala de Português e selecione, em seguida, mutar o áudio original. Para acessar a nossa conferência em português, clique no ícone do globo ao lado inferior direito da sua tela Zoom e selecione a opção Português Room. Novamente, ao acessar a nova sala, não esqueça de mutar o áudio original. Durante a apresentação, todos os participantes estarão apenas como ouvintes. Vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento hoje usando a opção Q&A da plataforma do webcast. Eu gostaria agora de passar a palavra ao senhor Jörg Friedman, diretor de Relação com Investidores do NU Holdings. O senhor pode prosseguir. Muito obrigado, operadora, e obrigado a todos por participarem do nosso Call de Resultados hoje. Caso ainda não tenham visto o nosso release de resultados, uma cópia está disponível na central de resultados do nosso site de relação com investidores. Presentes comigo hoje estão Davi Vélez, nosso fundador, CEO e presidente do Conselho, Youssef Lourish, nosso presidente e COO, Guilherme Lago, nosso CFO, e Jack Dougal, o nosso diretor de produto ou CPO. Durante essa audioconferência, a companhia irá apresentar informações financeiras não IFRS, incluindo o lucro líquido ajustado. Essas são métricas financeiras importantes para a companhia, mas não são métricas financeiras como definidas pelo IFRS, portanto, não podem ser comparáveis a medidas semelhantes de outras empresas. As reconciliações das informações financeiras não IFRS com as informações financeiras IFRS estão disponíveis no nosso release de resultados. Salvo se indicado ao contrário, todas as taxas de crescimento estão em base anual e neutras dos efeitos cambiais. Gostaria também de lembrar a todos que a discussão de hoje pode incluir declarações futuras que não são garantia de desempenho futuro e, portanto, não são confiáveis. Essas declarações estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas que poderiam levar a resultados reais que diferem substancialmente das expectativas da companhia. Favor consultar a divulgação de declarações futuras no release de resultados da companhia. Hoje, o nosso fundador, presidente do Conselho e CEO, Davi Vélez, abordará os principais destaques dos nossos resultados do primeiro trimestre de 2024. Em seguida, Guilherme Lago, nosso diretor financeiro e Youssef Lachers, nosso presidente e diretor de operações, falarão sobre o nosso desempenho financeiro e operacional no trimestre. Logo em seguida, teremos o prazer de responder as suas perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Davi. Davi, por favor, pode prosseguir. Obrigada, George. Boa noite a todos e muito obrigada novamente por estar conosco hoje. No primeiro trimestre de 2024, iniciamos o ano com muitas metas ambiciosas destinadas a impulsionar nossa plataforma para o próximo nível. Conforme compartilhamos com vocês no último trigo, estamos visando quatro prioridades principais para 2024, todas alinhadas com a nossa missão de combater a complexidade e capacitar as pessoas. Primeiro, criar um forte momento no México, o que significa criar a base para crescermos de forma sustentável e rentável no país. Em segundo lugar, acelerar as nossas iniciativas de empréstimos com garantia no Brasil. Em terceiro lugar, aprimorar nossas estratégias para avançar ainda mais no segmento de alta renda no Brasil. E quarto, lançar produtos de serviços de alimentar alavancagem tecnológica, como pagamentos em tempo real, open banking e AI, que transformarão o conceito da nossa money platform de forma orientada para a tecnologia de financiamento ao consumo em uma realidade para nossos clientes. A partir desse tri, apresentaremos pontos de dados para demonstrar o avanço das prioridades selecionadas. Durante o primeiro trio de 2024, nosso modelo de negócios, ancorado em três princípios fundamentais, rápida expansão de clientes, aumento da receita por cliente e custos operacionais eficientes, mostrou sua força mais uma vez ao gerar lucros significativos. O crescimento da nossa base de clientes e uma base de adição líquida continua a superar nossas expectativas, ultrapassando 99 milhões de clientes no final do trimestre, crescendo 67% em relação aos 59 milhões registrados há apenas dois anos. De fato, anunciamos recentemente a superação do marco de 100 milhões de clientes, tornando-se a primeira plataforma bancária digital fora da Ásia a ultrapassar esse número notável e, ainda assim, operando em apenas três países da América Latina. A taxa de adição líquida de clientes no Brasil continua a ser impressionante, com uma média de 1,3 milhões de clientes por mês, resultando em um total de 91,8 milhões de clientes ao final do primeiro trimestre de 2024. Paralelamente, nosso crescimento no México foi reacelerado com um acréscimo líquido de quase 1,5 milhão de novos clientes no trimestre, atingindo um total de 6,6 milhões de clientes ao final do primeiro tri. Esse crescimento ressalta o sucesso da nossa decisão de aumentar o yield dos depósitos no México, o que acelerou o nosso flywheel e solidificou a posição do NU como líder inagulável na categoria de banco digital no México. Por fim, eu gostaria de compartilhar alguns destaques financeiros com vocês. No primeiro trimestre, nossas receitas aumentaram para 2,7 bilhões de dólares, acelerando sequencialmente para um aumento de 64% em relação ao ano anterior. Nosso lucro bruto ultrapassou 1,2 bilhão de dólares, crescendo 76% em relação ao ano anterior, enquanto a nossa margem bruta atingiu 43,2% no trimestre. Apesar da esperada contração das nossas margens brutas nesse trimestre em relação à alta sazonal no quarto trimestre, conforme já sinalizado no nosso call anterior, nosso lucro líquido aumentou novamente no trimestre, atingindo 379 milhões de dólares, enquanto alcançamos o lucro líquido ajustado de 443 milhões de dólares, refletindo o crescimento de 160% e 136% em relação ao ano anterior, respectivamente. Isso demonstra a força do nosso modelo de negócios capaz de combinar um forte crescimento da receita com níveis consistentemente muito sólidos de rentabilidade. Esse slide resume as tendências do nosso desempenho financeiro nos últimos dois anos, destacando o momento e o nosso sucesso consistente na expansão da nossa base de clientes, enquanto, ao mesmo tempo, aceleração das receitas e da rentabilidade. O crescimento robusto da nossa base de clientes, impulsionado pelas crescentes oportunidades de cross-selling e up-selling, possibilitadas pela nossa plataforma otomente engajada, levou a um aumento de mais de três vezes nas receitas trimestrais em apenas dois anos e uma base cambial neutra. Isso se traduziu em uma taxa de crescimento anual composta de 75% neste período. O terceiro gráfico desse slide ilustra de forma eficaz a nossa sólida capacidade de precificação e subscrição. Nosso lucro bruto trimestral, calculado como receita total menos custos de captação, despesas transacionais e provisões para perdas de crédito, aumentou quase quatro vezes no mesmo período. Por fim, o impacto combinado dos fatores mencionados acima, juntamente com a forte alavancagem operacional da nossa plataforma e a maturação de nossos primeiros produtos no Brasil, levou a uma aceleração significativa no crescimento do lucro líquido. Essa trajetória ascendente é evidente no gráfico a direitos, especialmente nos últimos dois anos. Prevemos que esse efeito composto persistirá nos próximos anos, impulsionado pela combinação de crescimento sustentado e aumento da rentabilidade em nossa plataforma. Agora, eu gostaria de destacar como o nosso flywheel não apenas impulsiona a aquisição de clientes e o crescimento de dados, mas também sustenta um forte impulso em nossas principais métricas financeiras. À medida que continuamos a expandir nossos três mercados, aproveitando a vantagem operacional inerente ao nosso modelo, nossa holding transformou com sucesso seu potencial em lucros. No primeiro trimestre do ano, o New Holdings obteve um lucro líquido ajustado de US$ 443 milhões, refletindo um retorno anualizado ajustado sobre o patrimônio líquido de 27%. Acreditamos que esse desempenho supera a maioria dos pares na região, apesar de manter um excesso de capital sustentável de US$ 2,4 bilhões no nível da holding, com duas subsidiárias do México na Colômbia, que ainda estão operando com rentabilidade negativa. Se considerarmos apenas nossas operações no Brasil, nosso retorno sobre o patrimônio líquido permanece bem acima de 40%. Conforme mencionado no início desse call, temos o compromisso de fornecer aos investidores e ao mercado em geral atualizações sobre o nosso progresso em relação às nossas quatro prioridades de 2024. Nesse trimestre, optemos por apresentar KPIs especificamente relacionadas à nossa primeira prioridade, o México. Nesse slide, destacamos o considerável impulso que a nossa estratégia no México alcançou, evidenciado pela aceleração do nosso flywheel no país. Dotavelmente, o México já ultrapassou o Brasil em termos de tempo para atingir diferentes KPIs para o negócio. Esse slide foi criado analisando os números trimestrais no México no primeiro trimestre de 2024, marcando 19 trimestres desde o nosso lançamento no México e compara o estágio das nossas operações no Brasil no mesmo período. Depois de apenas um ano desde o lançamento do Quantanul, o México já ultrapassou o Brasil em número absoluto de clientes e titulares de contas correntes, bem como também em termos relativos, considerando os números de participação de mercado. Igualmente impressionante é o progresso da nossa franquia de cartões de crédito no México, ultrapassando a marca de 3 milhões de clientes de cartões de crédito. Acreditamos que nossos números de usuários ultrapassem os de alguns dos três principais bancos do país. Notavelmente, o NU México já alcançou 1,6 bilhão de dólares em volume de compras com cartões de crédito, representando uma participação de mercado de 6,1% no país, quando comparado a um share de 4,3% no Brasil durante o mesmo período. Em relação aos depósitos, acabamos de ultrapassar a marca de 2,3 bilhões de dólares em depósitos de varejo, mais do que o dobro do valor de 2023, representando 1,2% de participação no total de depósitos no México, em comparação com 0,5% que tínhamos no Brasil no mesmo período. Os KPIs mencionados acima geram 149 milhões de dólares em receitas totais para o México nesse trimestre, em comparação com 99 milhões para o Brasil no mesmo período. Estamos entusiasmados com o nosso desempenho nos primeiros meses de 2024 e estamos bem posicionados para atingir as metas que estabelecemos para nós mesmos no ano. Os avanços que compartilhamos sugerem que estamos realmente construindo um modelo que pode ser exportado com sucesso, um feito que muitos consideravam inatingível se tratando de financiamento ao consumo. Embora reconhecemos que ainda há muitos obstáculos a serem superados, continuamos incrivelmente empolgados com os estágios iniciais de desenvolvimento desse modelo. Temos equilibrado com sucesso o crescimento e a rentabilidade no Brasil, agora aspiramos estender essas características para além das nossas fronteiras iniciais. Agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso CFO, Guilherme Lago, que os guiará pelos números financeiros. Agora é com você, Lago. Obrigado, Davi, e boa noite a todos. Como o Davi mencionou, nós tivemos um primeiro trimestre sólido, tanto em termos de KPIs operacionais e financeiros. Esses resultados foram alcançados com o foco em nossa estratégia simples, porém poderosa, de geração de valor, que pode ser resumida em três pilares norteadores. Primeiro, um foco no crescimento da nossa base de clientes, nos três mercados em que atuamos e na rápida conversão dos nossos novos clientes em clientes ativos. Em segundo lugar, crescimento da receita média para o cliente ativo, ou ARPAC, por meio tanto de cross-selling quanto up-selling. Em terceiro lugar, continuamos a entregar alto crescimento, enquanto ao mesmo tempo mantemos um dos menores custos operacionais do setor. Agora, vamos dar uma olhada detalhada nos nossos resultados do primeiro trimestre para termos uma melhor compreensão da progressão de cada um desses pilares. Começarei com os resultados da nossa aquisição de clientes. Durante o primeiro trimestre de 2024, a nossa base de clientes continuou a aumentar a um ritmo sólido. Aceleramos o crescimento de clientes trimestre a trimestre, recebendo 5,5 milhões de novos clientes no primeiro trimestre de 2024, para um total de 99,3 milhões de clientes ao final do trimestre, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Somente no Brasil, nosso ritmo de crescimento de clientes é de aproximadamente 1,3 milhão de clientes por mês, sendo que a grande maioria ainda vem de indicações. Isso não apenas se traduz em custos de aquisição mais baixos, mas também garante uma ativação mais rápida, demonstrando a confiança e a satisfação que nossos clientes têm em nossos serviços. Nossa base de clientes, tanto no México quanto na Colômbia, também apresentou um forte crescimento positivo. No México, atingimos 6,6 milhões de clientes nesse trimestre, marcando um notável crescimento de 106% em relação ao ano anterior e superando as adições líquidas no último trimestre. Além disso, agora atendemos mais de 900 mil clientes na Colômbia. Quando conquistamos clientes, nossa meta é ativá-los e retê-los. Nossa base de clientes ativos aumentou 27% em relação ao ano anterior, seguida por outro aumento trimestral sequencial na taxa de atividade mensal, que agora está em 83,2%, acima dos 82,1% de apenas um ano atrás. Isso marca o décimo aumento consecutivo dessa métrica. Acreditamos que isso é uma prova da nossa proficiência em envolver os clientes de forma eficaz em nossa plataforma. Voltando agora à nossa atenção para a expansão da receita, o primeiro gráfico destaca que o NU estabeleceu relações bancárias primárias com cerca de 59% da nossa base de clientes ativos. A queda de dois pontos percentuais em comparação com o quarto trimestre de 2023 está principalmente associada à sazonalidade do último trimestre, considerando o aumento da transacionalidade durante o mês de dezembro. No entanto, os dois gráficos a seguir mostram um aumento tanto no número de produtos por cliente ativo quanto no ARPAC. Como pode ser visto no segundo gráfico, o número de produtos por cliente ativo cresceu de uma média de 4 no último trimestre para 4,1 nesse trimestre, ilustrando a nossa bem-sucedida estratégia de cross-selling, alcançada por meio da introdução de novos produtos para os nossos clientes e o fato de nos tornarmos também o seu principal parceiro bancário. O último gráfico mostra o efeito combinado dessas duas dinâmicas. O engajamento significativo dos clientes, conforme demonstrado no primeiro gráfico, juntamente com a nossa crescente capacidade de cross-selling de produtos, conforme mostrado no segundo gráfico, produz resultados cada vez mais positivos. O nosso ARPAC mensal aumentou para 11,4 dólares nesse trimestre em comparação com 10,6 dólares apenas um trimestre atrás. Nossas safras mais maduras já estão gerando um ARPAC mensal de 27 dólares. Esse aumento de ARPAC resultou em um outro trimestre de sólido crescimento de receita, conforme apresentado no próximo slide. Nosso ARPAC mensal cresceu sequencialmente e acelerou sua taxa de expansão ano contra ano para 30%, atingindo 11,4 dólares, acima dos 8,6 dólares em apenas um ano. Conforme discutido em contas anteriores, mantivemos a confiança no crescimento futuro do nosso ARPAC em direção ao seu pleno potencial. No segundo gráfico, ilustramos que nossas receitas atingiram um novo recorde nesse trimestre, chegando a 2,7 bilhões de dólares, um aumento de 64% em relação ao ano anterior. Há apenas um ano, nossa receita foi de 1,6 bilhão de dólares. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento no número de clientes ativos, combinado com o aumento do ARPAC. Agora, vamos discutir o nosso negócio de cartões em mais detalhes. É importante lembrar que no caso de cartões, os volumes de compra são sazonais, maiores no quarto trimestre e menores no primeiro trimestre de cada ano. A análise da sazonalidade histórica mostra uma queda de 6,9% em média no volume total de compras no setor. No entanto, a redução sequencial no volume de compras do NU nesse trimestre foi de apenas 3,7%, com um desempenho especialmente forte em cartões de crédito que construiu apenas 1,8% e uma base cambial neutra versus a queda sazonal histórica do setor de 5,9%. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, nosso volume de compras aumentou 30% e uma base cambial neutra atingindo 31,1 bilhões de dólares, mantendo sua forte trajetória de crescimento. No lado direito, o gráfico mostra como os volumes de compra aumentam à medida que as safras de clientes se desenvolvem e amadurecem. As safras mais antigas continuam a aumentar o volume de compras, embora exista uma disparidade inicial entre as safras mais novas e as mais antigas, ambas tendem a apresentar uma tendência de aumento no consumo ao longo do tempo. Esperamos que o efeito cumulativo da adição de milhões de clientes a cada mês, juntamente com a maturação desses novos clientes em padrões de gastos historicamente observados, apoiará fortemente o crescimento dos volumes de compras futuras do Nubank. Falando sobre as tendências de volumes de compras para o setor, acreditamos que o NU encerrou o primeiro trimestre de 2024 com uma participação de mercado de cerca de 15%, incluindo cartões de crédito, débito e cartões pré-pagos. À medida em que continuamos a atrair milhões de novos clientes a cada trimestre e seus gastos amadurecem com o tempo, nossa confiança e nossa capacidade de capturar participação de mercado adicional no futuro somente aumenta. Neste trimestre, nosso portfólio de financiamento ao consumo, que inclui cartões de crédito e empréstimos pessoais, registrou outra aceleração, crescendo 52% em relação ao ano anterior e atingindo 19,6 bilhões de dólares. Esse crescimento foi impulsionado por expansões em ambas as categorias de produtos. O portfólio de cartões de crédito expandiu-se sequencialmente, crescendo 42% na comparação anual, atingindo 15,1 bilhões de dólares. Esse crescimento foi impulsionado pelo efeito combinado do onboarding de novos clientes e do aumento do share of wallet dos clientes existentes em todos os segmentos. E por mais um tri, nossa carteira de empréstimos pessoais foi um destaque aumentando 88% em relação ao ano anterior e atingindo 4,5 bilhões de dólares. Seguindo as tendências consistentes observadas nos trimestres anteriores, nossas safras de empréstimos pessoais continuaram a apresentar os comportamentos de crédito esperados, o que nos permitiu ampliar a originação. passamos agora ao detalhamento dos empréstimos que rendem juros em nossa carteira de cartões de crédito. Os saldos de parcelados que rendem juros agora representam 26% de nossa carteira total de cartões de crédito, aumentando dos 23% no tri anterior. Esse crescimento sequencial foi sustentado principalmente pela expansão bem-sucedida de nossos produtos Pix no Crédito e Boleto no Crédito. Como mencionamos anteriormente, acreditamos que esse tipo de financiamento oferece uma taxa de retorno ajustada ao risco atraente, o que nos permite expandir ainda mais a monetização de nosso negócio de cartões de crédito, ao mesmo tempo destravando um valor substancial à medida que atendemos uma importante necessidade dos clientes. Essa estratégia é reforçada pelo fato de que nossa participação nos recebíveis rotativos não aumentou, representando 6% de nossos recebíveis totais novamente. neste trimestre. Analisando nosso negócio de empréstimos pessoais, nosso portfólio composto de empréstimos com garantias e quirografários continua alinhado com nossas expectativas de qualidade de ativos. As originações atingiram R$ 12,3 bilhões no trimestre, com os empréstimos pessoais com garantias crescendo de acordo com o planejado e as originações atingindo R$ 1,7 bilhão, quase dobrando em relação ao TRI anterior. Isso representa 14% do total produzido contra 10% no trimestre anterior. Conforme discutido em nossa teleconferência anterior, temos o prazer de observar um progresso significativo na ampliação de nossa carteira de empréstimos. Introduzimos em empréstimos consignados para servidores públicos federais e aposentados, antecipação do FGTS e empréstimos garantidos por investimentos. Embora ainda em fase de expansão, essas carteiras devem contribuir para o desenvolvimento de uma carteira de crédito ainda mais resiliente nos próximos anos. Segundo a mesma tendência do último TRI, nosso yield de crédito foi afetado pelo mix de empréstimos. Como os empréstimos pessoais com garantia têm taxas de juros mais baixas, um aumento na originação desses empréstimos afeta diretamente a taxa de juros média de nossa carteira de empréstimos pessoais. Essa redução no yield de crédito foi apenas parcialmente compensada por um ligeiro aumento no yield dos empréstimos quirografares, como resultado da expansão contínua dos riscos. Agora vamos analisar o progresso alcançado na frente de captação. É importante lembrar que os quartos trimestres são sazonalmente fortes em entradas de depósitos, enquanto os primeiros trimestres são sazonalmente fracos. representando uma queda histórica de aproximadamente 4,6%. Embora tenhamos observado uma redução esperada nos depósitos no Brasil, o total de nossa base de depósitos no trimestre aumentou e atingiu 24,3 bilhões de dólares, representando um crescimento de 53% em relação ao ano anterior e funcionado principalmente pelo México, onde estamos vendo um marcado crescimento da Quenta Nu. Até o final do primeiro tri de 2024, atingimos mais de 2 bilhões de dólares em depósitos no México, mais do que dobrando em relação ao trimestre anterior. Assim como no Brasil, esse crescimento representa um marco muito significativo em relação à nossa meta de desenvolver uma das mais fortes franquias de depósitos de varejo em moeda local na região, reforçando nossa capacidade de apoiar nossas operações de financiamento ao consumo em todas as regiões geográficas em que atuamos. Nosso custo de depósitos definido como a relação entre a receita de juros paga aos clientes e a taxa interbancária do respectivo mercado, ou seja, TIE para o México e CDI para o Brasil, foi de 84% da taxa interbancária, muito em linha com nossas expectativas. O aumento no custo dos depósitos neste tri está diretamente ligado ao crescimento de nossa franquia no México. Acreditamos que esse custo consistentemente baixo de depósitos destaca nosso progresso em alavancar o valor de nossa franquia de passivas. Nossa relação empréstimo-depósito ou LDR ficou em 40%, contra 34% no trimestre anterior com o crescimento dos depósitos se acelerando sequencialmente. Estamos muito confiantes de que ainda há muito espaço para otimização adicional do nosso balanço patrimonial. A margem financeira bruta ou NII quase dobrou em relação ao ano anterior, atingindo outro recorde de 1,6 bilhão de dólares. Isso foi impulsionado pelo crescimento de nossas carteiras de cartões de crédito e empréstimos que coletivamente impulsionaram a expansão de nossa NII e de nossa margem financeira líquida ou NIM para novos recordes. No primeiro trimestre de 24, apresentamos uma margem financeira líquida de 19,5%, um aumento de 1,2 ponto percentual em relação ao último trimestre e de 4,5 pontos percentuais em comparação com um ano atrás. Ao olharmos para o futuro, independente da direção das taxas de juros, acreditamos que a principal alavanca para as NIM futuras deve ser a progressão da relação empréstimo depósito da empresa, uma vez que nossos depósitos excedentes são investidos em títulos públicos, cuja remuneração é muito menor do que a de nossos produtos de crédito. Vamos agora voltar nossa atenção para o último pilar de nossa estratégia geral, manter um baixo custo de servir. Continuamos convictos que nossa plataforma é uma das mais custo eficazes para atender aos clientes nos mercados em que atuamos, sendo que seu baixo custo de servir representa uma vantagem competitiva significativa. Essa é a razão pela qual pretendemos manter esse custo no nível de até um dólar no futuro próximo. Por mais um trimestre, fomos bem-sucedidos em atingir essa meta, com o custo de servir por cliente ativo de 90 centavos de dólar. Esse valor permanece inalterado em uma base neutra de efeitos cambiais quando comparado ao ano anterior, enquanto o nosso ARPAC, como mencionei antes, aumentou 30%, demonstrando a forte alavancagem operacional de nosso modelo de negócios. Nosso lucro bruto atingiu um novo recorde trimestral, com aproximadamente 1,2 bilhão de dólares, um aumento de 76% em relação ao ano anterior. Conforme mencionamos em nossa última teleconferência, esperamos que a margem bruta anualizada se normalize para os níveis de 2023, já que nossos investimentos no México e na Colômbia são compensados pelas tendências positivas esperadas para o Brasil. A queda sequencial na margem de lucro bruto no primeiro trimestre foi impulsionada por dois fatores principais. Em primeiro lugar, a queda sazonal no volume de compras com cartão, que impactou a receita de intercâmbio em comparação com o quarto trimestre. Em segundo lugar, o aumento no crescimento que aumentou as provisões para perdas de crédito constituídas no trimestre. Ainda assim, nossa margem de lucro bruto atingiu 43,2% nesse TRI, um aumento de três pontos percentuais em comparação com um ano atrás. Um dos principais elementos de nossa estratégia é obter alavancagem operacional. Nosso índice de eficiência ficou em 32,1% durante o primeiro trimestre de 2024, uma melhora de quase quatro pontos percentuais em relação ao último trimestre de 2023 e quase sete pontos percentuais melhor do que há um ano. Lembrem-se que durante o quarto trimestre de 2023, nosso índice de eficiência foi impactado por despesas de marketing mais altas, principalmente devido ao escalonamento desses custos no final do ano, juntamente com despesas de nuvem mais altas, impulsionadas por aumentos sazonais no uso de dados no trimestre. Como mencionamos à época, acreditávamos que nosso índice de eficiência se normalizaria nos trimestres seguintes, conforme demonstrado neste primeiro trimestre de 2024. Continuamos a acreditar que isso posiciona a ONU como uma das empresas de serviços financeiros mais eficientes do mundo. Esperamos nos beneficiar de todo o potencial da alavancagem operacional de nossa plataforma à medida que continuamos a aumentar nossa base de clientes, fazer upselling e crossselling de produtos, lançar novos recursos e por fim obter a rentabilidade nas novas regiões geográficas do México e da Colômbia que ainda estão em fase de investimento. Vamos agora analisar as vantagens sustentáveis em todos os quatro pilares de custo. Número um, nosso custo de aquisição permaneceu estável em 7 dólares, um valor que continuamos a acreditar a ser um dos mais baixos entre as fintechs de consumo e os bancos em todo o mundo. Em segundo lugar, nosso custo de servir permaneceu como esperado em um nível baixo, abaixo de um dólar, que estimamos ser aproximadamente 85% menor que o dos bancos tradicionais. Mais uma vez, acreditamos que esse custo de servir faz do NU uma das empresas de serviços financeiros mais eficientes do mundo. Número 3, sobre o custo de risco. Mais uma vez, gerenciamos com eficiência o risco de crédito, superando os concorrentes em bases iguais em termos de taxas de inadimplência. E finalmente, o número 4, o custo de captação. Enquanto aumentamos muitos volumes de depósitos, conseguimos manter nosso custo de captação em um nível competitivo de 84% das taxas interbancárias combinadas do Brasil e do México. Fechando a lacuna negativa em relação aos bancos incumbentes e ampliando a lacuna positiva em relação às fintechs de consumo. E por fim, passando para o lucro líquido, tivemos outro trimestre de rentabilidade, com um lucro líquido de 379 milhões de dólares, um aumento de 160% em relação ao ano anterior. Esses resultados sólidos e positivos são uma prova da eficácia da nossa estratégia e do nosso modelo de negócios. Além disso, o lucro líquido ajustado atingiu 443 milhões de dólares no trimestre, um aumento de 136% na comparação anual. Embora estejamos animados com os resultados do primeiro TRI, é novamente importante enfatizar nosso compromisso de gerenciar nossos negócios para a criação de valor a longo prazo. Isso pode exigir a realização de investimentos materiais no curto prazo, com o objetivo de otimizar nossas oportunidades no longo prazo. Agora, gostaria de passar o call para Youssef, nosso presidente e diretor de operações, que apresentará os principais destaques da qualidade de nossos ativos. Obrigado, Lago. Boa noite a todos. Vou lhes mostrar agora alguns dos destaques da qualidade dos ativos e da saúde do portfólio de crédito para o primeiro TRI de 24. Vamos começar com as tendências de NPL ou inadimplência. Primeiro, gostaria de lembrar que sazonalmente o primeiro trimestre representa um ponto alto para as inadimplências em estágio inicial. Especificamente, a inadimplência 15 a 90 aumenta em média 80 pontos base entre o T4 e o T1, com base em dados históricos em linha com o restante do mercado. Dito isso, nosso indicador principal, NPL 15 a 90, aumentou para 5% no primeiro TRI de 24 em linha com as expectativas. Em segundo lugar, nosso índice de inadimplência 90 a mais aumentou ligeiramente para 6,3% também em linha com as expectativas. Isso é resultado do fluxo normal através dos grupos de inadimplência considerando que, como já explicamos, 90 a mais é uma métrica de estoque e não de fluxo. Portanto, com o passar do tempo, temos uma dinâmica de empilhamento. Como não vendemos nenhum empréstimo inadimplente, nossas taxas de inadimplência não precisam de ajustes. Conforme mencionado em calls anteriores, continuamos a ver oportunidades significativas para expandir nosso portfólio de crédito visando retornos atraentes e resiliência robusta. Parte do crescimento tem vindo de expansões no espectro de crédito que continuará a resultar em taxas de inadimplência intencionalmente mais altas que continuarão a ser mais do que compensadas por receitas adicionais levando ao aumento das margens ajustadas ao risco ao longo do tempo. Para ilustrar o impacto da dinâmica de expansão de crédito em nosso portfólio de financiamento ao consumo, estamos compartilhando essa análise das NPL como proporção apenas dos saldos que rendem juros em oposição ao total de saldos no slide anterior. Como podemos ver, as inadimplências do NU em proporção aos saldos que rendem juros têm apresentado uma tendência de queda significativa tanto em R$ 15,90 quanto em R$ 90,00 a mais. Em outras palavras, à medida que expandimos nossa carteira de crédito, aumentamos os saldos que rendem juros mais rápido do que a inadimplência, aumentando assim os retornos e a resiliência. Nossas provisões continuaram a crescer impulsionadas principalmente pelo crescimento de nossa carteira seguindo a mesma dinâmica dos trimestres anteriores. Isso se deve ao fato que antecipamos as provisões quando originamos empréstimos, de acordo com a metodologia de perda esperada do IFRS 9. Nossas despesas com provisões para perdas de crédito cresceram para US$ 831 milhões diretamente ligadas ao aumento da originação que geramos no trimestre. Lembrando que no tripassado, incorremos em uma menor despesa de provisão para perdas com crédito. Essa redução foi causada por maiores recuperações de cartões de crédito e empréstimos pessoais como resultado do programa Desenrola do governo brasileiro, aliado a outras iniciativas de cobrança. A linha ajustada ao risco alcançou 9,5% no trimestre e um aumento de 3,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, embora tenha contraído 70 pontos base na comparação trimestral. A linha ajustada ao risco foi diretamente impactada pelo aumento das provisões vinculado ao crescimento de nossa carteira, particularmente no Brasil, pelo crescimento de depósitos no México. Excluindo esses dois efeitos, a linha ajustada ao risco teria ficado praticamente inalterada em relação ao trimestre anterior. Com isso, estamos prontos para responder suas perguntas. Muito obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, pressionem o botão Reação e cliquem em Levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, podem sair da fila clicando em Abaixar a mão. Por favor, limitem-se a uma pergunta e a uma follow-up. Caso tenham outras perguntas, entrem novamente na fila. Perguntas também podem ser enviadas online a qualquer momento hoje usando a caixinha de perguntas e respostas de uma webcast. Gostaria de passar a palavra ao senhor Yorick Friedman, diretor de relações com investidores. Muito obrigada. Nossa primeira pergunta vem da linha do título abata do Goldman Sachs. Boa noite, muito obrigada por acatarem a minha pergunta. A minha pergunta tem a ver com o aumento das provisões. Eu entendo que o programa Desenrolar impactou o primeiro trimestre. Talvez, se vocês puderem me dar um pouco mais de detalhes sobre esse aumento no trimestre. Isso aqui foi função do mix de empréstimos ou a carteira de cartão de crédito que rende juro, que aumentou mais em pessoa física. No México, vocês tiveram algum impacto nas provisões? Ou como devemos olhar isso daqui para frente? Oi, Tito, aqui é o Yousef. Muito obrigada pela sua pergunta. Em termos da dinâmica de provisões e o que aconteceu nesse trimestre, você está correto em destacar que o último trimestre foi um pouquinho anormal por causa do programa Desenrola, como nós indicamos, de 16 a 17 milhões de recuperações adicionais no trimestre. Precisamos pensar que esse último trimestre, isso deve ser levado em conta. Aí, voltaríamos a números mais normais que refletem a dinâmica da carteira, porque tivemos crescimento tanto nos empréstimos com garantias e quirografários. Principalmente também em cartões de créditos. A parte desses empréstimos vem de extensão de crédito e nós vemos isso se desenrolando. Talvez, isso está um pouquinho melhor do que as nossas expectativas em termos de retornos. Portanto, estamos bem satisfeitos com os retornos que estamos obtendo com essas expansões e isso é visto pelo fato que estamos crescendo alguns basis points ano contra ano. Com relação ao México, na verdade, no México, o que nós estamos observando nesses últimos trimestres são melhorias no índice de inadimplência ou no NPL, principalmente por causa das aprovações de subscrição que fizemos nos nossos modelos de dados. Agora o mercado está mais experiente e em parte porque fizemos o melhor mix de clientes provavelmente nesses últimos trimestres após a precificação do IUD. Então, o México, talvez, tenhamos um caso mais positivo do que não, do que negativo. Muito obrigada, isso ajudou bastante. Como uma pergunta subsequente, com relação ao NIM, vocês parecem que têm feito um ajuste estável, principalmente talvez por causa do desenrola. Vocês esperam que isso continue até para o ano como um todo? Isso seria apenas uma expansão do NIM. Eu não estou pedindo nenhum guidance, mas isso envolveria o quê? Tito, você está correto. O NIM, ajustado ao risco daqui para frente, reflete essa dinâmica da carteira de crédito olhando para o futuro. Se nós, por exemplo, como tivemos nos últimos trimestres, continuarmos a observar oportunidades de crescimento, isso virá com aumento nas margens. Nós, como você realmente ressaltou, nós não damos guidance, e nem tentamos fazer uma previsão com relação a isso com nenhuma precisão. Ótimo, muito obrigada. A próxima pergunta agora vem da linha do Thiago Batista do UBS. Obrigado, Jorgo, obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta sobre o negócio de pequenas e médias empresas do NU. O NU atingiu mais de 4 milhões de clientes no negócio de PMS, algo perto de 4,4 milhões de clientes ativos nesse segmento. Quando olhamos os dados, o NU está cobrando de 9% a 10% ao mês nesses empréstimos de capital de giro por mês. É um pequeno portfólio agora para o NU, mas o senhor poderia compartilhar conosco o segundo, qual é a estratégia do NU nesse segmento e até que ponto isso poderia crescer ainda mais no futuro? Olá, muito obrigada pela sua pergunta. Você tem razão, na verdade, nós não falamos publicamente muito sobre esse assunto de crescimento do lado das pequenas e médias empresas, mas é uma ótima oportunidade que vemos à nossa frente. Em parte, essa oportunidade surgiu à medida que começamos a fazer cross-selling de contas de PMS para grandes bancos de consumo. Apenas para te dar um ponto de dado, os 93 milhões mais ou menos de clientes no Brasil, acho que nós temos na nossa base algo como 8 ou 9 milhões de pequenas empresas e essa é uma porcentagem significativa de mais ou menos 50 milhões de todos os negócios pequenos que existem no Brasil. Então, já na nossa base nós temos um caminho muito importante de operações com pequenas empresas e a propósito nós vemos que essas empresas estão sendo muito mal atendidas, principalmente se são de propriedade de um acionista ou dois acionistas como nós chamamos aqui no Brasil seriam as MEIs. Essa é uma grande oportunidade que já estamos desenvolvendo à medida que esse número vem crescendo consistentemente. Hoje em dia a nossa proposta de valor é muito básica. Começamos com uma conta para pequenas empresas, emitimos cartão de débito, já estamos crescendo também para evoluir para cartão de crédito para pequenas empresas. Esse é um produto que nos deixa muito animados porque podemos usar muitos dos dados que temos sobre crédito do lado do consumo para também o lado das pequenas empresas porque existem muitas sinergias ao utilizarmos muitos desses dados para os dois lados do consumo para vermos o consumo de uma forma mais completa. E também observamos que agora estamos trabalhando na parte de banco também do lado do consumo e pequenas empresas. Vemos o aumento do ARPEC, vamos um aumento do engajamento, vemos maior ativação. Então, não apenas isso acrescenta um ARPEC adicional, mas traz grandes energias da plataforma em termos de empréstimos para capital de giro, estamos começando a testar esse produto. Ainda está no início, mas estamos rampando isso lentamente, estamos testando agora vários tipos de produtos com garantias e quirografárias, mas ainda não fizemos o rollout de nada muito grande. Tiago, talvez eu possa acrescentar mais um ponto. Semelhante àquele pool de profit que vimos com os consumidores, a mesma coisa que existe agora com as PMS, ainda está a 65%, 67% impulsionada pelo crédito. Dentro do crédito, nós começamos com cartão de crédito para as PMS. O negócio de cartão de crédito está tendo um excelente desempenho, estamos muito encorajados com os resultados iniciais e estamos gradualmente aumentando para a capital de giro. O que esperamos ver com PMS, ao contrário do mercado de consignado, é que não há necessariamente um mercado em que o nosso crescimento vai ser feito em detrimento à perda de market share de outro lado, mas queremos apenas aumentar o tamanho da torta, ou seja, ainda há uma baixa penetração nesse ramo, portanto, achamos que podemos aumentar muito a nossa participação de mercado nesse segmento. Muito obrigada, está muito claro. nossa próxima pergunta vem de Geoffrey Elliott do Autonomous. Olá, me ouvem agora? Eu acho que eu tive que clicar umas duas vezes para desmutar o meu microfone. Me ouvem agora? sim, agora ouvimos. Ótimo, muito obrigado por aceitar minha pergunta. A remuneração foi mais alta nesse trimestre do que foi, você poderia nos lembrar? da dinâmica do preço da ação. O que está acontecendo exatamente? O que é que impulsiona a evolução do preço da ação? Como deveríamos pensar num valor normalizado? Aqui é o Lago. Obrigado pela pergunta. Sim, tivemos um aumento na remuneração da nossa base de ações e isso é resultado de três efeitos combinados. O primeiro, existe um aumento no quadro de funcionários da empresa em segundo lugar resultado de um desempenho reconhecimento de desempenho mais agressivo que nós tivemos no primeiro tri de 2024 em comparação com o quarto tri de 23 e principalmente a variação no preço da ação que impacta a nossa contribuição social que pode chegar a 36%. Então, como você verá na nossa nota explicatória do demonstrativo financeiro, você notará uma diminuição na remuneração da base de ações, mas um aumento nos tributos, na contribuição social. Isso é tudo contabilizado junto com a remuneração da share base, da base de ações. Uma coisa que a gente leva muito a sério é a diluição bruta e líquida que aplicamos aos nossos acionistas. se você olhar a nossa burn rate bruta e líquida, temos operado abaixo de 100 basis points, aliás, nos últimos anos abaixo de 60 basis points e acreditamos que estamos no quartil inferior da indústria em termos de empresas que aplicam os níveis mais baixos de diluição aos acionistas. Em segundo lugar, à medida que aumentamos em tamanho e valor, esperamos níveis operacionais desempenhando uma parte aqui. e esperamos que esse número vá, de fato, cair ao longo do tempo. Muito obrigado. Em termos do que devemos pensar em qual seria um número normalizado, retirando a valorização do preço da ação, que não vai aumentar 40% a cada... nos ajudaria a entender qual seria o valor mais normal. Veremos, você verá quanto que desse aumento veio da valorização do preço de acionistas. do preço do preço do preço do preço. E aí, podemos esperar que ele fique bem abaixo dos 100 basis points por ano. Ok, muito obrigado. Nós é que agradecemos a pergunta. Próxima pergunta, da linha de Gustavo Schroeder do Paradesco BBI. Boa noite a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais a NIMA, que realmente foi uma NIMA muito impressionante no trimestre. Eu gostaria de entender a tendência, porque se, por um lado, temos um aumento no custo de captação de 80% para 84%, por outro lado, se analisarmos especificamente a taxa de juros média de empréstimos pessoais caiu de 6,4% para 6,2%. Então, estou assumindo aqui que a diferença ou o lado positivo vem de outros produtos, como cartão de crédito, crédito rotativo e também alguns ganhos de trading ou outros produtos. Enfim, minha pergunta é poderiam elaborar um pouquinho mais sobre esses outros produtos em que vocês estão aumentando a taxa de juros para compensar, digamos, essa pressão se compararmos o custo de captação versus empréstimos pessoais. E por que eu pergunto? Porque eu vejo que os empréstimos com garantia estão ganhando participação na carteira. então, se vocês puderem elaborar um pouquinho, seria ótimo para nós. Muito obrigado. Gustavo, aqui é o Lago. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que você está se referindo ao slide 17 da apresentação. Sim, tivemos o que achamos ser uma expansão bem forte na NIM, que foi mais ou menos de mais ou menos 15% para 19,5%. Isso é basicamente resultado de duas forças opostas. Por um lado, temos a otimização do balanço patrimonial no Brasil. Nós vimos a expansão da nossa proporção crédito-depósito aumentando, ou indo para 40%. Então, com isso, devemos esperar as NIMs aumentando. Você mencionou que os empréstimos com garantia têm níveis de yield mais altos do que os quirografários. Eles têm yields materialmente mais altos do que os títulos do tesouro, em que nós colocamos boa parte do caixa excessivo. Então, com os nossos títulos em tesouraria, você deveria esperar as NIMs se expandindo no Brasil. Agora, a força oposta e compensatória que eu me referi antes, são as nossas operações no México e na Colômbia, em que estamos pagando taxas de depósito que são ligeiramente mais altas que é a taxa de depósito interbancária nesses países, o que traz a NIM para baixo. Então, eu acho que daqui para frente, essas duas forças compensatórias vão desempenhar seu papel. Vamos esperar a NIM continuando a se expandir em média nos próximos trimestres. Muito claro, o Lago tem uma follow-up. qual é o nível de índice crédito depósito que nós deveríamos usar na nossa modelagem? Porque, na minha opinião, de acordo com a sua resposta, isso deveria ser uma boa variável para a previsão e para termos a melhor NIM, a melhor margem financeira líquida no futuro. Então, qual que seria a melhor razão crédito depósito? Uma boa referência que não é um guidance seria um índice crédito depósito dos brancos incumbentes entre 100 e 110%. Isso nos bancos incumbentes na América Latina. Acho que não vamos chegar a um índice nem de perto próximo a esse nível, mas vai ser materialmente mais alto do que os 40% que apresentamos nesse trimestre. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem da linha de Jorge Cury com Morgan Stanley. Boa noite a todos e parabéns pelos números. Obrigada por acatarem a minha pergunta. Eu gostaria de saber se você talvez pudesse clicar ali duas vezes no crescimento de empréstimos aos clientes durante o trimestre. esse 21% de aumento tri contra tri no balanço total. Isso também tem a ver com originação que também cresceu de 1 para 1,7 bilhão de reais. Quanto disso pode ser atribuído ao sucesso do seu empréstimo consignado e quanto mais isso poderá desenvolver ainda mais o seu negócio de empréstimo pessoal? Qualquer coisa que você possa nos dar que nos ajude a entender qual é a situação desses empréstimos pessoais ou empréstimo ao consumo isso ajudaria bastante. Eu acho que o mercado está bem empolgado com essa perspectiva de empréstimos consignados. Então o que está incluído aqui e o que vocês podem nos falar sobre todo esse crescimento? Obrigada. Jorge, obrigada pela pergunta. Aqui é o Lago. Estamos muito satisfeitos com a evolução do crescimento da carteira que nós apresentamos. Eu poderia indicar que você volte ao slide 13 da apresentação onde nós trazemos mais detalhes e mostramos a segmentação entre crescimento de cartão de crédito e empréstimo pessoal. Uma das coisas que você deve notar é que a despeito da sazonalidade tivemos um crescimento bastante robusto na nossa carteira de crédito no primeiro trimestre de 24 e esperamos que a nossa participação de cartão em geral tenha chegado a 15%, o que colocaria o Nubank como o segundo maior emissor de cartões de crédito do país. Continuamos a conquistar cada vez mais participação de mercado a cada trimestre. Bom, esse crescimento em cartão de crédito, a área de empréstimo pessoal está superando o crescimento de cartões de crédito e isso vem acontecendo nos últimos cinco trimestres. Você deve saber que no primeiro trimestre de 2024 o empréstimo pessoal cresceu 24% em uma base cambial neutra e cartão de crédito 8%. Agora, respondendo a sua pergunta, dentro dos empréstimos pessoais, eu também diria para você dar uma olhada no slide 15. aqui você vê a evolução da originação dos empréstimos pessoais. Nos últimos quatro trimestres ele passou de 6 bilhões de reais por trimestre para mais de 12 bilhões de reais. Nós quase que dobramos as originações. Ainda, o principal impulsionador desse crescimento absoluto vem de empréstimos pessoais quirografários e nós continuamos a fazer adiudil diante da nossa base de clientes então, olhando toda essa torta de empréstimos quirografários para clientes no Brasil, nós estamos no final do quarto trimestre e isso representa 43% de toda a carteira de crédito que temos no Brasil e ainda temos menos de 80% de participação de mercado ali e, portanto, temos muito espaço ainda para crescer. No início do segundo semestre de 2023, nós expandimos esses nossos empréstimos com garantia que inclui consignado e outros empréstimos. Agora, FGTS consignado representa 90% de todas as originações com empréstimos lastreados também com uma representação importante. A parte de empréstimo com garantia vai ultrapassar a originação dos empréstimos quirografiados com relação aos acordos que temos hoje. Hoje, nós oferecemos consignado público principalmente para o INSS e o CIAP que são funcionários públicos, aposentados, que representam cerca de 50% do mercado alvo dos empréstimos com garantias no Brasil. Nós vamos aumentar o nosso escopo também para as Forças Armadas, Estados e Municípios, chegando a 57% do mercado alvo até o final de 2024. E apenas para concluir isso, Jorge, talvez uma maneira mais fácil de entender a oportunidade importante que temos à nossa frente é que temos mais ou menos 60% da população do Brasil já como clientes. Esses 60% possuem cerca de 40% a 50% de todo o pool de crédito do país. E se você olhar uma média entre as linhas, talvez tenhamos cerca de 10% de participação do mercado. Poderíamos dobrar, triplicar ou quadruplicar o tamanho da nossa carteira de crédito. E o gargalo está ali no lado quirografário ou a nossa própria disposição de crescer ou a nossa própria disposição de assumir riscos. E isso em algumas áreas nós vamos com mais lentidão e depois vamos acelerando. E do lado de empréstimos com garantia, o gargalo está na assinatura de muitos contratos com muitas entidades diferentes. Já estamos assinando todos esses contratos sempre que vamos para as entidades e dizemos olha, nós iremos oferecer produtos para os seus associados que são de 30% a 40%, com juros de 30% a mais baixos que é uma proposta de valor muito interessante e já observamos uma certa resistência na assinatura de um contrato conosco. Há uma interconexão de sistemas, nós temos que fazer uma integração com uma série de sistemas legados e antigos, isso leva um certo tempo, mas no momento estamos muito animados com a nossa capacidade de aumentar o pool da carteira de crédito com garantias no país. Obrigada, Olada. Se eu puder fazer uma pergunta subsequente, eu estou olhando aqui o slide 19, onde vocês mostram que nos últimos cinco trimestres vocês mostraram uma margem de lucro bruto, considerando as particularidades do que vem acontecendo com seu mix de ativos e o mix de depósitos e também com a relação ao México, seria ainda justo presumir um comportamento sazonal como observado aqui em 2023, porque sequencialmente a cada trimestre as margens de juros em 2023, isso seria aplicável também para esse ano ou a dinâmica talvez será diferente por causa desses números do slide que eu mencionei. Eu acho que isso vai em grande parte depender da velocidade com a qual nós crescemos os depósitos, tanto no México quanto na Colômbia. se fosse apenas pelo Brasil, poderia-se esperar uma margem bruta que fosse crescer sequencialmente por todos os trimestres, principalmente porque no primeiro trimestre geralmente é um trimestre com baixa sazonalidade para nós. Então, a expansão das margens brutas no Brasil já estão parcialmente mitigadas por ventos fortes vindos do México da Colômbia. Essas duas coisas terão um impacto, mas vai depender da velocidade em que virão e nós veremos esse resultado depois na nossa margem bruta. Eu acho que durante 2024 esperamos ver as margens brutas para o ano todo muito em linha com a margem bruta que vimos no primeiro trimestre, então entre 42% e 43%. muito obrigado Lago, muito obrigado Jorge. A próxima pergunta vem da linha do Eduardo Rosman do BTG Pactual. Olá a todos, eu tenho uma pergunta aqui, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais sobre a sua estratégia de depósitos no México, vocês tendo um sucesso astronômico, mas acho que isso tudo bem, vem com certo custo, quando olhamos os incumbentes vejo que eles pagam muito pouco com uma porcentagem da taxa de juros, então com relação a remuneração a médio e longo prazo, vocês vão reduzir a remuneração ou vocês vão pressionar a concorrência a aumentar esse nível, e também se você puder nos dar uma atualização sobre a sua participação na área de cash e cash e os desafios para você crescer a área de depósitos entre a população de mais baixa renda ali. Eduardo, aqui é o Davi. O México é um mercado muito atraente por uma série de razões, uma das razões interessantes que tem se tornado muito mais visível para nós mais recentemente é que, ao contrário do Brasil, os depósitos como um produto é a maior fonte de lucro para os bancos incumbentes ou tradicionais. quando você olha o will dos consumidores é de 3% a 4% ao ano quando você tem uma taxa de juros soberana em torno de 12% a 15%. Então, isso seria uma normalidade no mercado bancário normal, porque os bancos já estão tentando bons lucros, mas não estão assumindo muitos riscos. Agora, como você olha o Brasil, nós vemos um mercado em que, na verdade, é um mercado que envolve risco bancário e, geralmente, é isso que é esperado em mercados competitivos, mas não é o caso do México. Quando você olha o nível de taxa de juros em produtos, ainda é uma taxa de juros muito elevada. Então, num produto onde nós olhamos o unit economics, mesmo oferecendo um yield bem alto, ainda temos um bom unit economics olhando aos fatos do mercado. Agora, como é que esses lucros existem no sistema? Eu acho que é uma oportunidade interessante de disrupção para todo o mercado mexicano, porque se a grande parte dos lucros vem dos depósitos, então, o poder de entrada não é tão alto. Então, sim, talvez, no passado, você precisasse de agências, agora não. E, claro, que a marca é importante porque os consumidores querem deixar toda a sua poupança numa marca que eles confiam, mas a realidade é que se você tem uma boa marca e tem um bom produto, você vai tirar esses depósitos dos bancos tradicionais. Nos últimos cinco, seis meses, com o ritmo de crescimento que estamos tendo com esses yields, temos um crescimento acima das expectativas e as fintechs estão pagando yields mais elevados do que nós pagamos. Então, não estamos apenas concorrendo por yields mais elevados, mas já estamos podendo observar que construímos uma marca muito sólida e de confiança no México e isso tem sido uma grande fonte de depósitos. Agora, tendo dito tudo isso, eu acho que a longo prazo também vamos racionalizar o custo que estamos esperando. nós temos a tendência de fazer aquisições com base na proposta de valor. Então, temos a melhor proposta de valor para depósitos do país. Essa é uma função de yield e features inicialmente ou features que talvez não fossem tão grandes, então talvez temos que depender mais nos yields e é isso que estamos fazendo no momento. Mas muito em breve as nossas características ou features estão aumentando e até o final do ano teremos um produto bem diferente. e você falou sobre cash-in e cash-out. Isso era um gargalho importante que nós já tivemos alguns meses atrás, agora já resolvemos isso, já estamos resolvendo isso, e um aumento dos features, à medida que a gente aumenta e melhora a proposta de valor e que reforçamos a nossa marca, esperamos diminuir o yield enquanto ao mesmo tempo mantemos a melhor proposta de valor. Acreditamos que os bancos tradicionais terão que aumentar o yield que estão oferecendo aos consumidores se quiserem manter esses consumidores e por fim nesse novo mundo não existem mais muitas barreiras de entrada, portanto é muito difícil você manter os consumidores já presos a você, então estamos no caminho certo para construir esse produto nessa categoria dessa maneira. Rosma, se eu puder acrescentar mais um ponto que estamos observando no México, assim como já observamos no Brasil no passado, é que à medida que nós vamos atraindo depósitos de clientes no país, ao mesmo tempo estamos nos beneficiando de apostas secundárias que nos permitem aumentar a nossa consciência de marca, isso nos permite aumentar os pedidos de cartão de crédito que mais que dobraram no México, já que a gente reprecificou o nosso produto de depósito, nos permitiu adquirir mais dados para a gente fazer uma subscrição melhor de dados na segmentação, nos deu melhor seleção de produtos, isso nos deu um impacto muito importante e todos esses depósitos estão acrescentando coisas importantes para o nosso flywheel que ainda não foram totalmente capturados apenas com relação à quantidade nominal de depósitos que vemos entrando, então ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta de Yuri Fernandes do JP Morgan. Oi pessoal, obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta a minha sobre a renegociação de empréstimos, vocês não têm mais esse slide na apresentação, então talvez pudessem nos dar uma ideia de como é que os números estão nesse primeiro TRI, como é que isso se compara com o 9.6 que tivemos no quarto TRI do ano passado, só para ter uma ideia da renegociação dos empréstimos. Oi Yuri, aqui é o Lago, obrigado pela pergunta. A renegociação dos empréstimos ainda correspondem a 10% do portfólio, não mudou materialmente desde que apresentamos isso na última vez. Esperamos informar as taxas de renegociação em base anual quando apresentarmos os resultados do quarto trimestre e vemos alguns níveis de renegociação nos arquivos que apresentamos aos reguladores locais, principalmente no Brasil quando isso é feito a cada seis meses. Daqui para frente, à medida que mudamos e reposicionamos o mix de produtos de crédito, principalmente no Brasil, entre empréstimos pessoais e cartões de crédito e nos empréstimos pessoais entre os com garantia e quirografários, isso deve afetar diretamente a taxa de renegociação, mas não houve nenhuma mudança material desde que apresentamos isso da última vez no quarto trimestre. super claro, Lago. Então, só para eu entender melhor, o NPL Formation e as tendências da qualidade do crédito, existe algum outro fator que ajude na sua NPL Formation ou isso é basicamente estável nesse trimestre? a NPL Formation. Eu acho que não existe nenhum item não recorrente material que estaria distorcendo a nossa NPL Formation. Basicamente, é negócios como sempre. Muito obrigada. Próxima presunta da linha de Pedro Leduc, do Itaú. Obrigado, pessoal, pelo coro e pela pergunta. Eu estou olhando a NII pós-custo de risco e eu entendo as suas provisões que comeram bastante do crescimento de NII. Estou curioso em relação a esse combo, esse crescimento de um dígito médio abaixo do que vocês veem crescendo. Eu não vejo muita diferença na sua carteira de crédito. Eu tenho algumas hipóteses. Talvez a carteira de crédito no final desse TRI não reflete a média. Isso afeta a NII. Talvez as perdas tenham sido maiores, vocês tiveram que compensar. Queria entender um pouquinho como é essa NII pós-custo do risco. e como é que nós devemos pensar nela daqui para frente. Obrigada. Aqui eu e o Sr. Pedro, acho que você está se referindo a NIM ajustado ao risco na página 26, em que você pode ver a evolução ao longo do tempo. Então, um lembrete. Comparando TRI a TRI, você tem que lembrar que no quarto trimestre de 2023, tivemos um impacto da supressão de CLL devido a uma recuperação mais alta que o normal. Isso impulsionado pelo programa Desenrola do governo e os programas de cobrança que nós adotamos no Brasil para tirar proveito disso. Muito bem. Então, na realidade, esses 10,2% no Q4 foi um número inflado. Ele seria mais próximo ao que nós tivemos nesse TRI, 9,5%. Olhando no mais longo prazo, na comparação anual, nós vemos uma expansão bastante considerável da linha ajustada ao risco, em torno de 20 basis points. Se olharmos o custo do risco na mesma base, passou de 8,7% para 10%. Então, nós vemos uma expansão bem maior na margem em comparação com a expansão no custo do risco. Pedro, a única coisa que eu acrescentaria ao que o Youssef mencionou é que se você olhar a produção, a originação e o mix de novos créditos que acrescentamos no primeiro TRI de 2024, aliás, eu chamaria sua atenção para a página 15. e você verá que os empréstimos pessoais queirografários cresceram mais ou menos 400 milhões de reais e cerca de 1,6 bilhão de reais do quarto TRI de 23 ao primeiro TRI de 24. Então, houve um crescimento substancial na carteira de crédito nos empréstimos pessoais queirografários, o que traz mais L.A. Então, o mix de crescimento também tem um impacto na NEMA ajustada ao risco. Mas eu não tenho certeza se a gente responder a sua pergunta. Sim, agora fiquei até mais confuso porque eu achei que no T4 vocês tivessem tido um outro efeito das provisões. O som do senhor Pedro Leduc está cortando um pouquinho. mas eu entendi a lógica da evolução do mix de crédito. Mas eu estava esperando uma originação mais no final do trimestre. Não, olha, nós podemos fazer um follow-up e te dar mais detalhes em relação ao timing das originações ao longo do trimestre. Mas eu não acho que não houve nenhuma originação pontual que aconteceu, digamos, em março que tenha sido materialmente mais alta do que aconteceu em janeiro e fevereiro. Basicamente, são níveis uniformes de originação. Ok, muito obrigado. muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Mário Pierre do Banco of America. Olá, muito obrigada por acatarem a minha pergunta. Eu gostaria de falar sobre a qualidade do ativo. Quando olhamos os seus NPLs, eles estão a um nível mais alto na série. O NPL acima de 90%, 36%. Quando nós olhamos os empréstimos na página 3, o Formation também atingiu o nível histórico. No seu release, vocês mencionam que o aumento nas perdas esperadas, ou que houve um aumento nas perdas esperadas, porque os juros atingiram as safras mais novas. O que nós vemos no Nubank é bem diferente do que foi visto em outros bancos do sistema no Brasil, onde os bancos ficaram muito mais cautelosos ao conceder empréstimos. E agora nós vemos a melhoria do NPL e da qualidade do ativo. Então, eu gostaria de entender um pouco melhor como é que vocês podem estar tão confiantes, continuando a assumir mais riscos. Por que vocês acham que o consumidor no Brasil está saudável? Você acha que a porção de juros ou o cartão de crédito a 26% está bem acima do valor da indústria? Então, a capacidade do consumidor de continuar a assumir mais crédito e risco, claramente você está precificando isso, vocês estão aumentando o seu retorno sobre os empréstimos. Talvez você vá chegar num nível que pode ser muito alto. Eu gostaria apenas de saber um pouco mais, porque me parece que você está entrando mais num segmento mais arriscado da população, enquanto todos os outros estão fazendo o oposto, estão indo na direção contrária. Essa é a minha pergunta. Muito obrigada pela sua pergunta. É o Youssef aqui. Talvez, deixe-me lembrar-lhe um pouco sobre como é que a gente enxerga a originação de crédito. Quando nós subscrevemos crédito, nosso objetivo não é minimizar os NPLs, mas, na verdade, nosso objetivo é maximizar o NPB ou a concessão de crédito ou aumentar essa relação com o cliente, sujeito a limitações. É claro que queremos ter certeza que cada concessão de crédito que fazemos seja bom, mesmo no evento de uma virada. Nós não assumimos uma posição com relação ao timing ou o ponto do ciclo em que nos encontramos. Nós somos muito agnósticos a isso. A cada originação que fazemos, queremos que tenha um bom desempenho. Então, quando nós vemos oportunidades de expandir o crédito, assumindo um pouco mais de risco, principalmente com produtos e features que os clientes amam, e isso gera mais valor para eles, nós olhamos os produtos financeiros que nós introduzimos, o financiamento do PIX de crédito. Nós não nos acanhamos em assumir esse risco, mas fazemos testes muito rigorosos, às vezes por vários meses e trimestres antes da gente assumir esse produto, ponderando riscos e retornos. Estamos muito satisfeitos com os resultados e as expansões que eu já mencionei anteriormente, seja em empréstimo pessoal, com garantias ou sem garantias, e cartões de crédito, como você pode observar, com a expansão da nossa carteira que rende juros. Agora, quando talvez pensamos sobre essa dinâmica na nossa carteira de crédito, nós olhamos os dados que nós compartilhamos no slide 25 da apresentação, mostra o INPL e os saldos. Vocês veem que nós crescemos a nossa carteira que rende juros, e esse saldo cresceu mais rapidamente do que o INPL. E isso valida, mais ou menos, mostrando que esse é um bom retorno do NPV. Na verdade, isso não é um resultado de nós assumirmos uma posição em particular, dependendo de onde estamos no ciclo, mas simplesmente significa que estamos testando, depois de meses e trimestres de anos, novos produtos, novos features, olhando os retornos e decidimos fazer o rollout sempre que vemos que teremos resultados bons e resilientes. Um ponto que eu gostaria de acrescentar, apenas para completar a explicação do Youssef, é que a maioria dos produtos adicionais de financiamento que lançamos e que estão crescendo tem uma duração de curto prazo por natureza. Estamos falando de 30, 60 dias, esse tipo de empréstimo. Então, isso é um produto de auto-formation. E eles reagem rapidamente para qualquer sinal que a gente vê ou coisas que talvez não estejam acontecendo como esperado. Então, estamos tomando decisões de subscrição baseado no nosso modelo de NPV, de muito teste, testes que estamos realizando. E a capacidade de fazer esse tipo de produto de curta duração nos permite também aumentar a carteira de financiamento que temos, ao mesmo tempo em que mantemos um controle muito severo dessa carteira. Ok. Deixe-me fazer uma pergunta adicional aqui. Quando eu olho o que está pendente de cartões de crédito no Brasil, vocês têm de 37,5 milhões para 37,7 milhões. Muito embora os seus clientes ativos no Brasil tenham crescido 3,6 milhões. Esse é um ritmo muito mais baixo em termos de aumento de cartões. À média, você cresce 1,5 milhões de cartões de crédito no Brasil e talvez isso tenha sido o crescimento em 2023 por trimestre. Agora, 200 mil. O que isso significa? Significa que vocês estão sendo mais conservadores ou talvez você já tenha atingido uma porcentagem dos seus clientes que talvez não tenha a capacidade de ter um novo cartão de crédito. Mário, um aspecto que eu gostaria de mencionar, e eu certamente vou deixar que os meus colegas complementem, é que no Brasil, quando começamos a chegar próximo de 55, 60, 65% da população adulta do país, é inevitável que o crescimento marginal não necessariamente virá de um acréscimo maior de clientes ou mais cartões de crédito para a nossa base existente de clientes. Ainda temos muito a crescer ali. Mas seria apenas natural em que em algum momento o número de crescimento de clientes e de crescimento de cartões venha a diminuir. Mas ainda temos muito espaço à frente. É o que você vê na página 34 da apresentação de resultados. Ali você vai ver a evolução do volume de contas e a evolução do ARPEC à medida que as safras amadurecem. E mesmo com aqueles clientes que nós já temos on board, que nós fizemos on board há 24 meses atrás, eles estão triplicando o seu volume de compras à medida que eles vão amadurecendo conosco. Então, o que vemos naturalmente no Brasil é que veremos a estabilização da curva naturalmente entre clientes de contas e de cartão de crédito e vemos o amadurecimento também do ARPEC. E o México e a Colômbia estão ainda em estágios iniciais da expansão do número de clientes e expansão do número de cartões. Portanto, eles se encontram num momento diferente desse ciclo. Ok? Muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem da linha de Brian Flores, do Citi. Olá, muito obrigada por essa oportunidade de fazer perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta follow-up sobre o México. Falamos sobre o lado dos passivos, que isso está rampando muito bem. A pergunta agora é do lado do ativo, porque nós já vimos, como disse o Lago, algum espaço para otimização com baixo LDR. Então, eu gostaria de ter mais informações sobre que diferenças vocês observaram em termos de comportamento de cliente, infraestrutura, e também como é que a sua estrutura se diferencia. Como vocês acham que está a velocidade? Ela está de acordo com o planejado? Ou talvez vocês estejam um pouco atrasados ou um pouco avançados ou adiantados? Obrigada pela sua pergunta. Bem, muitas vezes no passado, nós dissemos que a tendência é que sempre que entramos num novo mercado, nós começamos com uma abordagem conservadora de inscrição. E a curva de crescimento que você observa com muitos dos produtos é uma experiência de aceleração, há períodos de aceleração, períodos de pausa e até períodos de uma retração tática, aceleração, pausa, etc. Se você olhar o nosso ritmo de crescimento em empréstimos pessoais, em empréstimos quirografários, há 12 meses atrás, talvez tivemos uma pausa, aceleramos novamente. Eu acho que o México está seguindo num caminho muito semelhante. Lançamos lentamente, depois aceleramos, fizemos muitos testes de fundação e é por isso, talvez, que a inadimplência no país foi muito mais elevada. Estamos testando muito. Isso significa realmente que estamos dando a muitas linhas diferentes e cartões de crédito diferentes a consumidores onde ainda não temos nenhum dado sobre eles. Muito disso é perda de crédito, mas, na realidade, é CAP, que são dados de pesquisa e desenvolvimento para a gente construir nossos modelos. No México, nos últimos seis meses, depois de um período de aceleração, nós desaceleramos o crescimento. Passamos por um período de desaceleração do nosso crescimento. Em parte, porque queremos continuar a trabalhar numa nova geração de modelos e geramos novas fontes de dados, principalmente também porque queríamos ver como é que o funding, a captação ia se desenvolver e evoluir. Não podemos acelerar muito se não resolvemos a questão da captação. Então, para nós, no México, tivemos o imperativo número um, porque se não tivermos essa parte do balanço, não teremos um negócio. Então, aceleramos um pouquinho através dessa interação de produtos, lançamos o Quanta com grande sucesso no México e também, se vocês olharem alguns dos números que nós revelamos através dos nossos relatórios e os índices de inadimplência no México, Esses números estão baixando muito rapidamente. Estamos operando com um nível de inadimplência muito mais baixo agora. E isso agora está levando a uma aceleração agora maior na área de cartão de crédito no México e novas contas. Você vê ali que o número de novos clientes no México aumentou bastante no último trimestre. Eu te dou todo esse contexto para dizer, na verdade, que agora estamos num caminho de aceleração novamente no México. Já temos a captação, estamos muito confortáveis com a quantidade de fontes de dados, estamos com uma metodologia mais acertada em termos de comportamento do consumidor. Vamos continuar a operar um pouco assim. Quando virmos oportunidades, vamos acelerar. Quando virmos alguma coisa no meio do caminho que nos dava desacelerar, vamos desacelerar. Então, é essa abordagem que vamos ter nesses novos mercados. Brian, eu poderia dizer que, se você olhar os resultados do primeiro trimestre da nossa operação no México, foi isso que nós enviamos agora aos reguladores locais, você vê que nós já estamos crescendo o nosso carteira no México entre 7% a 8% em bases trimestrais. Esperamos que esse índice de crescimento, como eu disse o Davi, vai aumentando nos próximos trimestres. Se eu puder fazer um follow-up rapidamente, você tem alguma atualização com relação às licenças bancárias? Você acha que isso é muito importante para você fazer a rampagem do crescimento? Olha, não é crítico para acelerar o crescimento. Podemos fazer o aumento do crescimento com a licença que já temos. Chegamos já onde precisávamos e essa é a parte crítica. Eu acho que essa licença bancária é muito crítica para a presença a longo prazo no México. é uma licença que eventualmente pode se tornar uma questão importante para os nossos produtos. Por exemplo, depósitos e seguros, 18 a 19 mil dólares. E as licenças de banco dá a um seguro de depósitos até um volume muito maior. Portanto, para clientes de mais alta renda, vai ser muito importante ter essa licença bancária. não é o nosso alvo principal hoje. Essa licença bancária vai aumentar as nossas possibilidades de fazer cash in cash out com alguns bancos e correspondentes. Então, pensando para o futuro, onde o negócio vai estar daqui para frente, vamos precisar dessa licença. E é por isso que, no ano passado, nós já entramos, temos entrada nesse processo. O processo está indo muito bem. Eu acho que os órgãos regulatórios estão fazendo todo o trabalho necessário em torno da due diligence. Estamos trabalhando ativamente com os órgãos relatórios, respondendo a todas as solicitações. Então, no momento, as coisas estão de acordo com as expectativas. Não é um processo fácil e também não é um processo rápido. Então, até o momento, já vimos uma boa disposição dos órgãos regulatórios para trazer mais concorrência nesse espaço no México. Ok? Muito obrigada. Nossa última pergunta vem de Nia Agrawala, do HSBC. Olá, obrigada. Em relação à qualidade dos ativos, a originação, especialmente empréstimos pessoais, foi especialmente forte nesse trimestre. E a inadimplência teve uma alteração no seu comportamento dada a sazonalidade. Mas, dada uma desaceleração da atividade econômica, vocês deveriam ser mais cautelosos nos próximos trimestres e talvez pisar um pouquinho no freio da produção? Ou devemos continuar a esperar esse nível de produção, de originação para empréstimos pessoais? Muito obrigada por pegarem minha pergunta. Oi, Nia, aqui é o Yousef. Obrigada pela pergunta. Bora lá. Você tem... Você está certa em relação ao movimento de NPL de 15 a 90 e 90+, mas isso foi resultado da sazonalidade. Tivemos um aumento, tipicamente, de 80 BIPs do T4 para o T1. Isso é basicamente histórico e vem da expansão de crédito, como mencionamos várias vezes, tanto em empréstimos pessoais com garantias e também na nossa carteira de financiamento que rende juros. Como eu mencionei antes, nós tendemos a ser bastante agnósticos em relação ao ponto do ciclo em que estamos, porque quando originamos crédito e fazemos a subscrição do crédito, nós sempre nos asseguramos que aquele empréstimo vai ter um desempenho com um VPL positivo em momentos bons e ruins. Nós incluímos essas expectativas na nossa modelagem de crédito para garantir que as nossas safras de forma agregada vão ter um VPL positivo. Então, estamos confortáveis com o nível de resiliência em que operamos. Isto posto, como foi mencionado em outros calls e também nesse TRI, a nossa expectativa é que continuemos a ter boas oportunidades para expandir a nossa carteira de crédito em todos os segmentos. Em empréstimos com garantias, como o Lago da Vim mencionar, oportunidades em quirografares para aumentar também a elegibilidade dos clientes e também em cartões de crédito com o rollout de novos produtos e novos recursos na área financeira. A nossa expectativa é que teremos oportunidades de expandir. Tipicamente, como fizemos no passado no Brasil, no México, em outros mercados, quando vemos resultados que são um pouco diferentes do esperado para o lado negativo, nós agimos para desacelerar. Se for isso que a situação exige. Muito obrigada. Estamos encerrando o call de hoje em nome do NU e da nossa equipe de relações com investidores. Gostaria de agradecer por sua participação no call de hoje. Estamos muito animados com o nosso progresso, pois continuamos a fortalecer nossa posição no Brasil, México e Colômbia. Nos próximos dias, daremos seguimento as perguntas recebidas por meio de nossa plataforma e aquelas que não conseguiram ser feitas hoje. Então, não hesitem, entrem em contato com a nossa equipe se tiverem outras perguntas. Muito obrigada e tenha uma boa noite.